Olá pessoal, hoje eu estou apresentando esse vídeo aqui, as minhas considerações em relação ao Galaxy Note 5 Esse vídeo é para quem? Para aqueles que tem, assim como eu, tiveram dúvida na hora de adquirir o equipamento Principalmente depois do emblemático problema lá do Galaxy Note 7 Passei dois meses praticamente estudando ele através de review Que era um equipamento que para mim supria todas as necessidades naquele momento E que no final deu problema e eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não o Galaxy Note 5 Ou comprava outro equipamento, mas fiquei bastante limitado em relação aos demais Porque não tinha caneta que é o item que eu preciso E se a gente for comparar pessoal, se fosse colocar esse smartphone comparando com um veículo por exemplo Ele seria como um motorhome, ele tem uma série de ferramentas Ele é o mais rápido? Não, ele não é o mais rápido, o mais potente, o mais poderoso Só que ele tem uma quantidade de features, de ferramentas que principalmente para quem trabalha Para quem deseja adquirir um equipamento para trabalho profissional Ele é um equipamento que é bastante útil Então vamos fazer um jogo rápido então Com relação ao design Estou contente? Estou contente Ele tem um design bem bonito Já está cheio de marca aqui Eu comprei esse Silver Titanium Ele é bem bonito, ele é prateado, bem legal Ele é bem fino, ele tem um peso de 170 gramas Não chega a ser tão pesado, tem uma boa pegada Tem um bezel bem pequeno, não gosto dessas, não sei, essas laterais aqui No Galaxy Note 7 não tinha essas laterais Mas nesse aqui ainda tem um pouquinho Mas é bem pequeno Com relação ao desempenho A desempenho também estou bem contente Ele tem 4 GB de memória RAM Ele tem 2,1 GHz de velocidade Ele tem uma velocidade boa, não trava, não dá problema Ele permite eu abrir vários aplicativos Eu estou aqui com a Bloomberg Deixa eu ver Eu gosto de jogar a Real Drum Jogar não, na verdade, tocar a bateria Tem outros aqui de desenho Desenho de processos Tem o Asphalt 8, por exemplo Que é um jogo que eu gosto de jogar bastante Então tem vários aplicativos abertos ao mesmo tempo Nenhum deles ele trava Então com relação ao display É um display gigante de 5.7 Tem uma densidade de 518 ppi Não entendo muito bem disso Mas a tela dele é muito brilhante E muito boa Você pode colocar ela no sol ali Que ela funciona perfeitamente E é muito, muito, muito agradável mesmo Os recursos Nossa, tem muito sensor Tem sensor de tudo Na verdade tem 15 tipos diferentes de sensor O que eu acho mais legal é esse de medição de estresse De batimento cardíaco De nível de açúcar no sangue, etc e tal Mas tem bastante sensor Com relação a bateria Pô, a bateria é o que eu achei legal A bateria pra mim não, não Pessoal, eu vi os reviews Que a dor dura Sei lá, o dia todo Pra mim é 5, 6 horas no máximo E não é porque a bateria é ruim, não É porque todos os smartphones Eu uso muito o smartphone Com aplicação pesada De lição de vídeo De fotografia Em alta resolução De gravação de vídeo Então isso consome muita bateria Mas o que eu achei legal E o que eu Olha, é esse carregador aqui Ele é mágico Porque em menos de uma hora Ele tá carregado Eu achei muito, muito interessante Fone de ouvido É legal Não é um dos melhores que eu já vi Não é a minha primeira opção A minha primeira opção é esse aqui Que é um wireless Só que pra, por exemplo Pra tocar bateria No Real Drum, por exemplo Ou jogar Asphalt 8 Aquele fone tem um pouco de delay Então eu gosto de usar mais esse fone aqui A pegada dele é legal? É legal Só que, cara Eu não confio muito Eu comprei essa capinha Uma capinha de silicone Então eu coloco aqui Ela é bem prática E ela permite colocar no gimbal Sem precisar tirar a capinha E comprei outra capinha também Que é essa capinha aqui Que eu tinha no outro smartphone Mas não é a mesma A outra eu tinha comprado nos Estados Unidos Essa aqui é um plástico ruim pra caramba Paguei caro nessa capinha Mas é bem ruimzinha Se você tiver a oportunidade de comprar Na Amazon, por exemplo Vocês vão achar lá 9 dólares Bem melhor do que essa capinha aqui Mas é interessante Principalmente pra quem vai fazer trabalho pesado mesmo E corre risco dele cair no chão Uma capinha um pouco mais reforçada Seria interessante Então é isso aí Eu acho que a câmera dele Meu Deus Eu vou fazer uma Eu vou fazer vários vídeos Eu vou Tem muita ferramenta nesse smartphone E eu vou fazer vários vídeos A respeito de cada uma delas Mas a câmera Eu vou colocar só um Aqui ó Tem vários pessoal Não sei se dá pra ver aí Tem vários tipos de Modos de câmera Que eu uso bastante É o Pro Mas esse aqui Foco seletivo É muito interessante Ele tem no Ele é um pouco similar Ao iPhone 7 Plus Que ele Ele dá aquele foco Acho que lá Se chama Portrait Mode Que ele dá O foco no objeto da frente E o objeto de trás Ele fica um pouco Eu não sei como chama Mas ele fica Blur né Ele fica um pouco embaçado No fundo Mas ele permite Que você tira a foto Tanto Você faça esse efeito Depois de ter tirado a foto Que eu acho bem legal Isso aí eu vou estar mostrando Num vídeo posterior Vocês vão ficar impressionados Pra quem gosta de fotografia E o Modo Pro Eu acho bem legal Que eu trabalho já Com fotografia Há algum tempo Então eu gosto De estar trabalhando Com velocidade E abertura E ISO E etc e tal E eu vou estar Explicando isso Em outros vídeos Eu vou estar passando Aí cada Cada aplicativo Desse Sketchbook For Galaxy Também é bem legal Essa versão Então coloquei Não vai ser em inglês Mas eu vou ver Se eu coloco em português Aí pra estar fazendo Mas é isso aí pessoal Eu vou parar por aqui Senão o vídeo vai ficar Muito longo Mas o que eu tenho a dizer É que um equipamento Muito legal Muito bacana E quem tiver Agora por causa do preço Eu acho que diminuiu O preço bastante Mas Quem tiver a oportunidade De comprar Mesmo que seja Sei lá Lá fora Ou aqui no Brasil Eu acho que vale a pena Devido ao preço Eu acho que o preço Diminuiu bastante Mas Olha Eu fiquei bastante Impressionado com o Note Primeira vez que eu estou Tendo esse tipo de equipamento E eu recomendo mesmo Eu acho que é bem legal E vale a pena Vocês podem ficar tranquilos Que vocês vão gostar bastante Beleza? Então é isso aí Espero que tenha ajudado E até o próximo vídeo Eu vou gravar um pouco A respeito de cada aplicação De cada ferramenta Que tem Dentro do Galaxy Note Depois pra vocês Tá ok? Falou então Obrigado 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 Obrigado